A cerveja e o vinho são as bebidas mais antigas do planeta. Acompanha a humanidade há cerca de 10 mil anos. Ambas são fermentadas, mas existem diferenças gritantes entre elas. Cerveja é sabor, vinho é saber. Cerveja é ter, vinho é ser. Cerveja é físico, vinho é intelecto. Cerveja é para beber e desfrutar. Vinho é para brindar, para saborear. Cerveja é folia, é carnaval. Vinho é canto gregoriano, é espiritual. Cerveja é paixão, é sensação. Vinho é amor, é emoção. Cerveja é corpo e vinho é coração.